Hoje, eu tenho quatro posas, mas em cima, vamos vermelhinha a noite Deus, eu sei que você gosta, então vem cá e gosta Hora de jogar pra cima! E botar o barco pro lado, vamos vermelhinha Vamos nos curtir a vida, vamos vermelhinha Encarece, senzinha, fuzgar, eu quero cantar, cantar, cantar Aquele gostinho que é de voar e te lavar E ela vem, cheia de bondade pra dançar O louco agora dá pra alguém no cantão E o outro lado, o outro lado, o outro lado, sem parar E ela vem, ela vem, cheia de bondade